O nome de Jesus originalmente vem do aramaico, pois no primeiro século a língua predominante naquela região era a língua aramaica, por causa da influência babilônica dos judeus. O hebraico foi deixado de lado e substituído pelo aramaico, e ao mesmo tempo tinha outra língua falada acima do aramaico, que seria o grego koiné, o famoso grego helenístico, que era uma língua franca daquela região, ou seja, os judeus utilizavam da fala aramaica para se comunicar assuntos entre si, mas se utilizavam do grego ao comércio, porque o grego era a língua que unia todas as nações por causa da helenização grega realizada anteriormente por Alexandre Magno, o filho de Filipe. Nisso vemos que a raiz judaica do nome de Jesus é aramaica, surgido o tão famoso Yeshua, que se refere a salvação ou a salvação de Deus. Esse termo, para vir ao português, não precisou ser passado ao hebraico. Ele entrou no grego diretamente do aramaico. Quando passamos o Yeshua, do aramaico ao grego, ocorre a adaptação fonética. Como o próprio nome já descreve, o termo adapta a sua fonética, ou seja, a sua pronúncia, as normas da língua que está sendo inserida, e é algo diferente da transliteração. A transliteração é a transcrição e a pronúncia somente. A adaptação fonética é já a adaptação da transliteração. Yeshua saiu do aramaico e entrou no grego. Nisso o Y foi substituído pelo I, o SH foi substituído pelo SOU, e o A por um S mudo. E com isso se adaptou a transcrição Yeshua às regras gramaticais da pronúncia grega, se tornando IESOU. E essa adaptação fonética não muda o significado no nome, mas mantém. Pois somente adapta a pronúncia, pois mudou de língua, mas o significado da sua raiz se mantém. Após o Yeshua adentrar no grego e se tornar IESOU, ele migrou para o latim. Nisso se adaptou novamente, dessa vez para IESUS, que por sua vez, através do latim, adentrou no português, mas na língua portuguesa possuía uma separação entre o I e o J. Enquanto no latim, o I fazia função de J. E nisso se inseriu o J e ficou o tão famoso nome JESUS. Só a pronúncia se adaptou. O significado da sua raiz, que é salvação, se manteve. Vou te mostrar isso na Bíblia. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 1, no versículo... Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de JESUS, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Observem, por que por o nome dele e de JESUS? Porque ele salvará. Pegaram? Lembrem-se, o livro de Mateus foi escrito em grego coené e em aramaico, porque a maioria dos judeus falavam o grego, mas também se usavam da fala aramaica. E foi escrito com esse objetivo para alcançar a maioria da população judaica daquele período. Enquanto a maioria da população judaica falava o grego e habitava em Alexandria, onde até mesmo surgiu a tradução da Septuaginta. A tradução grega dos manuscritos do Antigo Testamento. A cópia aramaica do livro de Mateus se perdeu, mas a grega chegou até nós pelos códex. O livro de Mateus que estamos lendo aparece em JESUS em grego e o coloca com o significado da sua raiz, demonstrando que não houve mudança de significados, somente da pronúncia. Deus é todo poderoso. Ele reconhece quando você chama Jesus. Ele é onisciente, poderoso, não uma criança. Pode chamar o nome de JESUS em qualquer língua que ele irá entender. E o nome de JESUS não tem significado pagão. Vamos ter prudência com essas notícias falsas, com essas heresias que muitos dissimulam atualmente, onde falam que não pode chamar Deus de Deus, onde querem que só falamos o hebraico, o hebraico, o hebraico. Vamos ter muita prudência e muito cuidado com essas doutrinas de demônios. Então seria isso por hoje. Deus abençoe a todos.